Vou mostrar pra você um exemplo de assédio eleitoral. Um áudio, durante uma conversa de um empresário do agronegócio da Bahia, ele confessa, nesse áudio, ter orientado funcionários a colocar o celular no sutiã pra filmar o voto, pra ele ter certeza de que elas votariam no candidato que ele determinasse. Vamos dar uma olhada. Nós temos que fazer isso aí logo. Fazer também meiaça nos mercados, em Formosa, tudo, fica todo mundo fora. Mesmo nós não comprando muito deles, mas os funcionários da gente, todo mundo compra nos mercados. Jogar isso na rua. Eu mandei botar já nos 10 grupos em Formosa. Reuni isso aí. Tocantins tá certo também, que nem o senhor tava certo. Bota pra fora logo. Eu também, lá em casa, o que tava, eu tirei já. Tinha 5, 2 voltou atrás. Aí, dos outros 10 que estavam lá na rua, todo mundo teve que provar, filmaram a eleição. Você vira, entra com o celular no sutiã, que seja, vai filmar. Senão, rua. Filmaram e provaram que votaram. E duas não queriam, dá pra fora. Hoje já estão falando, não, eu vou votar no Bolsonaro agora. Então, vota primeiro, prova que tem dois serviços. Caso contrário, antes não. É assustador esse áudio. A gente vai agora de...